Bom, certo? É o primeiro Thiago, depois nós dois. É, o Thiago primeiro, depois é você e depois sou eu. Galera, a gente vai entrar no B com tudo pra estuprar, galera. Vamo lá. Thiago, me avisa quando eu tô nascer aí. Fala pro real. Foi mal, cara. Não deu realmente, não deu. O meu tá carregando ainda. O meu tá carregando, é você. Nasce você. Tá, nasci então. Quando os tickets foram, foi porém, velho? Pera, foi. Eu tirei, tirei print. 97. Foi? Nasci real, pronto. Vamo lá. Entra, entra. Bora. Nasce comigo, todo mundo aí. Galera, é o seguinte. Me sai, sobe na passarela. Diz, quando for pra descer. Eu vou com força pro caminhão. Isso. Cara, não vai dar pra ele caminhão, a gente tem que ir pro entulho. Eles não chegaram lá ainda, velho. O PC já tá na B. O tanque é PC na B. O tanque tá aqui, o tanque tá na B. O tanque é PC na B. Morri, morri. Não deu pra subir na parte alta. Pode ser, pode ser, pode ser. Morri já. Ah, velho. Mas tem que ter ido lá, velho. Tem que ter que ter com a fumaça. Morri pra PC. Morri pra PC. Velho, dois em cima de você, não dá. Tem que pegar a sala. Não dá pra subir na A. Tinha da B. Não dá pra subir no A. Ah, morri pra merda. Não, oルgo é o B. Ah, morri pra U. Malve. Eu morri pro L. Tá descendo, B. Tá descendo. Tá descendo. Mas tem um cara no... Tem um paredão em cima de você no tapete. É, ele tá na... Tem tapete, vai ser bonitíssimo. Não consigo ver, não consigo ver. Tá atrás Chaco, atrás Chaco. Tá sendo, tá sendo. Tá ligado. Quero acifrar. Tem nem, pega ele. Repara, repara atrás. Eu vou reviver ali, vamos sincronizar o ataque dos veículos dele, pô. Pega, pega o... Aperece o carrinho, pegou o carrinho, entra, entra, entra o carrinho. Vira, vira, dá a meia volta, dá a meia volta, dá a meia volta, dá a meia volta, vai pro ar. Vixe, vai pro ar, por aqui, pô. Cala, vou ar. Tem que dar a meia volta, vai pro outro lado, vamo lá. Quem tá no respawn, aqui, pergido? Quem tá travando o respawn? Sai, toma cuidado, fica vendo o Buriti, tenta ver de longe, ver se tem alguém ali pra matar a gente. Vê se tem mina, vê se tem mina, vê se tem mina, tá cheio de mina. Aqui, mina, mina, ai não, não é não, velho. Pulei já. Ó, eu tô me louco, cê tá na rua, cê tá na rua, cê tá na rua, cê tá na rua, sai, 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 tá vendo? Ô, cara aí, tem um cara aí, tem um cara aí, tem cara aí. Matou? Matou o cara? Não, não. Ó, por baixo, tá aí, por baixo, tá meia, tá meia, dentro de novo. Tem cara aí, não, tem cara aí, não sei, velho. Atrás, atrás, né, snaff, eu vim, ó, cê. Vou tentar matar. Peguei, aqui, tchau, aqui, tchau, aqui, tchau. Tá, 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 tá. Tem que descer, tem que descer, tem que descer. Repara, repara, repara. Vamos descer pra B, descer pra B. Tô no A, tô na rua. Viu? Tô descadinha, velho. Por que tá tirando ninguém a PC, velho? Tem dois A já. Caminhão, caminhão tem. Tô meando com a caixa só pra atrapalhar eles. Tem cara aí, tem cara aí. Tem uma PC no A agora. Ó, cuidado com as minas, cuidado com as minas. Tá, 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 tá. Tá pra ir pro B, dá pra ir pro B. Agora tá um tank tendo pro B. Ah, tá na casinha, na escada, velho. Tá virando B, tá virando B. Eu tô virando B. Tá de Zable, tá de Zable, tá de Zable, tá de Zable, tá de Zable. Não, não na cara, pega o B, pega o B, não, não na cara. Morri, revive, 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 revive. Tá de Zable, tá de Zable. Caiu, caiu. Veio que caiu. Gerador, gerador, tem fanta aí, né, gerador. Porra, velho, você pensou, velho. É, tá de Zable, tá de Zable. Só mais uma, você tem uma. Tem fantaria no C, vai multiplicar. Tem fantaria no C, vai multiplicar. Vé, não dá. Eu morri, morri de... Não! Tem fantaria no C, vai multiplicar. Tô indo, tô indo aí. Ah, vou cair de novo. Tô tentando ir. Tem nega no C, tem nega no C. Tem nega no C. Tem um C, vai multiplicar. Vai, 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 vai. E sai bonitinho, fica no B. Peguei, peguei. Volta pra lá. Vai multiplicar, vai cair o tank. Vai multiplicar. Tem muito C, tem muito C. Tô voltando C. Segura pra vocês a B. Peguei dois, peguei dois infantes. Volta B, volta B. Tô voltando. Vai B, vai B, vai B, vai B, vai B, vai B. Peguei dois B. Tem mina aqui. Tem mina aqui, ó. Caralho. Peguei três. Fode aí, filha da puta. Filhão do caralho. A tralha, a tralha, a tralha. A tralha, a tralha. Peguei, tem mais, tem mais. Mais um. Tem que exportar o poteiro. Tem muito, tem dois caras aqui. Tem dois caras aqui, ó. Dois caras aqui. Boa, mais um. Tem mais um. Acho que era ele. Tem passarela. Caralho. Passarela, velho. Passarela aqui em cima. Olha essa B, velho. Tem uma B aí. Passarela. O APC pega em posição ele agora. Tem um PC na base. Tem um PC na base. Passarela. C, 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 Thiago. C, Thiago. Tá aí, ele saiu. Ele saiu da bandeira. Tá aí, peguei o PC. Real, peguei o PC. Mina, mina, Thiago. Mina, Thiago. Tô botando 5. Vou botar 5. Vai ser, tem fortaria. Tem mina. Tô botando junto. Ó, APC tá no ar. Tá exportado, exportado. Tem muito cara aqui, velho. Matei um. Tá na rua. Nessa casa aqui, exportado, ó. A APC tá no ar. A APC tá no ar. A APC tá no ar. Peguei, matei. Matei. Tô na base. Tô aqui nessa frente, ó. Tem cara que zerou. Tem cara que zerou. Tem mais um aqui no tapete. Ah, moleque. Não sabia que tinha uma passarela, é. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vou tentar chegar. Dá um gun, vai, vai. Aqui, ó. Tá caindo. O B tá caindo. B, B, B. O tanque tá no B. Tá no meio do B, mas o infantaria tem o B. O infantaria tem o PQ. Ele é o reativo do lado esquerdo, velho. Tá disabled. Tá aí, bate aí. Pua porra. Pua. Só tem minas. Matei, matei, matei. Não consegui soltar nada. Vou colocar mina aqui na frente. Porra, mal pretenda, mal. Quem que tá botando mina? Sai, beleza. Eu vou minar o responso. Minas em cima. Tem mais na rua, tem mais na rua. Tão dropando tudo pra D, velho. Tão pegando tudo pra D, velho. Tão pegando tudo pra D, velho. Tem mais, tem mais uma. Saia esquerda, saia esquerda. Nossa, eu nasci errado. Peguei a hipótese pra ave. Vem comigo, Jace. Segura essa B, cara. Olha, 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 olha. Tem um carrinho sem dar agora. Tem um carrinho sem dar agora. Ele tá descendo pro V. Desceu, tá na rua. Tá passando aqui na frente. Caralho, velho, tava recarregando mesmo. Matei. Tem cara na favela, eu vi. Peguei. Ah, tem mais um. Ah, tem mais um. Mohamed. Tá descendo pro B. Tem uns três caras no A. Tem três caras no A. Matei, matei o cara da passada. Matei o mesmo, já. Na rua, na rua. Na rua, na rua. Peguei, peguei. Matou, matou o cara da rua que virou. Ih, ó. Boa. Tô sem vida. Ó, o cara não é em cima. Esquerda. Esquerda. Tá em cima. 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 Tá descendo o tanque ali, ó. Ó o tanque descendo pela rua principal. Ó o real. Ele caiu. Ah, esse carrinho é... Ah, o Snark. Não, o Snark. Não vai. Fica aqui, tá esperando. Calma, calma. Vou campeonar esse prédio aqui. Prédio aqui. Prédio aqui. Prédio aqui atrás. Ele tá indo na mina. Ó, tem que ir descendo ali pelo A. Puta, ele parou em cima da mina. Ó, a PC tá mina. Porque ele tá vindo aqui, Mohamed. Tá Mohamed. Tá descendo, tá descendo. Tá descendo. Tá descendo. Tá aqui Mohamed. Tá morrando. Tá morrando. Eu vou lá pegar o GBA. Vai, 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 vai. Eu tô indo com força agora. Ah, ele me pegou. Tem que ir abaixo aqui do ar. Vou de dinheiro pra ajudar. Eu ia me dando disable aqui, velho. Tem muito caratinho na casa do Arthur, velho. Três RPGs. Bora, vamos lá agora. Não, vamos lá agora. Eu vou pro Kinder U. Vou lá, ficar no Kinder U. Ah, tem mais um casa do Arthur ali. Não manda ruim. Morro. Peguei. Eu tô sem vida, velho. Eu tô sem vida, velho. Eu tô sem vida pra infarto. Eu tô sem vida pra infarto. Não. Matei um cara. Segura aí que eu tô te reparando. Porque você tá fumando um pouco, hein. Correu, Arthur? Ah, mano. Nossa, que porra foi esse? Como que eu morri, velho? Ó, espotei um cara aí, ó. Você morreu pra Deus, velho. Na moral. Não preciso de vida, velho. Ó, árvore tem. Carrinho, carrinho. Carrinho indo pro C. Ei, Rafael. Carrinho, largou, largou. Saiu. Tem dois indo pra casa do Arthur espotados. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Ele tá passando o Mohamed B. Tem ninguém cuidando a rua do Mohamed, hein. Tá passando tudo Mohamed, tá passando tudo Mohamed. Beleza, eu vou nascer no C pra dar um backup. Ali em cima, é. Ah, já passou, um já passou. Um já passou pra casa, né? Ah, tem cara ali em cima. Ah, veio tudo em cima, tudo em cima. Ah, tinha mina aqui, velho. Muito em cima da real. Peguei, peguei em cima da real. Tem mais, tem mais, hein. Ó, tá vindo tudo em cima de mim aqui, velho. Vindo tudo em cima de mim. Mira que tem uns... Tem boss, tem boss. Tem boss, tem boss. Tem boss, tem boss. Tá em cima. Tá aí na escada. Escada, Buriti. Escada. Tô morto. Peraí, vinte da mina, segura. Segura em algum lugar. Fica parado. Vinte da vida aqui. Ó, o C caindo, o C caindo, o C caindo. Vai Thiago, vai Thiago. Volta Thiago e APC. Volta agora. Eu tô reparando. Tem APC tá no C, velho. Ah, APC tá no C, velho. Ele me matou fora da APC, velho. Pega APC. Pega APC, pega APC. Pega APC, pega APC. Puxa para APC. Puxa para APC. Puxa para APC agora, velho. Eles vão pegar a flag. Perdeu, mano. Cheguei. Calma, calma. Tem um empoderador. Tem um empoderador. Tem muita mina aqui, galera. Tem muita mina aqui, galera. Tem muita mina. O PC tá com dois IP. Peguei um repair da APC. Peguei um repair da APC. Peguei um repair, peguei um repair. Ó, caiu. Apcidão. Eles não pegaram a C. Bora, 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 bora. Pega needa. Y parcuí de guardar. Vai embora, Snaf. Vai embora, Snaf. Vai embora, Snaf. Lamei o cara aqui da esquerda. Relax. Vai embora, Snaf. Morreu na Assina. Vem, Tube. Vem. Vai b, vai b. Beleza, a gente tá indo. Calma, Hel. Oau, meio caiu na frente. Tem mina na saida do respawn. A ты ali, stay over. We have broken build jacks Granada, granada, granada Carrinho, carrinho, carrinho Carrinho, carrinho Carrinho, carrinho Carrinho, caixa do ar Desceu, desceu Peguei, peguei o fatalista Trás, atrás, atrás Ah, não tem um desmau, velho Vou usar uma coisa tão alta Mais um, mais um caminhão, mais um caminhão No Arthur, no Arthur tem Miado, matei, matei Tão alta, caralho Abaixa, aliás, abaixa Um cara atrás, um cara atrás Tapete, tapete, tapete Tem um tapete Pera aí, já, peraí Não achei cursão. Reparei que tive. Tá indo passar, galera. No muro tem. Tanque, tanque, tanque vindo. Galera, tem que botar pressão. Boa. Tanque ali, tanque. Tá morrendo muito no B, galera. Para de ir no meio do caminhão, a gente vai morrer ali. Tem que ir no caminhão. Tá aqui no caminhão, tá aqui no caminhão. P.C.A por trás, P.C.A por trás. Ó, indo lá. Taca a granada em mim. Taca a granada em mim. Eu tô botando mina no tanque. Taca a granada no tanque. Eu tô tentando. Boa, boa, boa. Faltaria aqui, ó. Faltaria aqui, Thiago. A esquerda, ó. APC no C. Tô voltando. Vou nascer no C. Vou nascer no C. C, tô falando. Faltaria embaixo do tanque. Faltaria embaixo do tanque. Faltaria embaixo do tanque. Faltaria, eu peguei. Ó, ele tá de zebra, ele tá de zebra. Ele tá embaixo de mina também. Morrei, morrei, Thiago. Morrei no Thiago. Morrei no Thiago. As casas aí. Boa, porra. Vai B, vai B, vai B. Vai B, vai B. Eu pego o C. Eu pego, eu pego, eu pego. Tô com 9 de vida. Tem cara da C ainda, tem cara da C. Matei um cara da B. Tem mais, tem mais. Tem cara da C ainda. Tem cara da C. Peguei, peguei. Tem mais um, tem mais um C. Tem cara da C ainda. Tem C ainda, tem C ainda. Peguei dois no B. Tá caindo, C. Tem mais um C, tem mais um C. Tem mais um C, tem mais um C. Tem mais um brux. Tô morto, velho. Tem mais um C. Bota pra C, bota pra C. Tem mais um Tantaria. Beleza. Tantaria C. Tantaria C, médio. Onde ele tá? Ah, tá pneu, tá pneu. Ó, tem cara lá perto do posto do C. Tem nas casas, tem nas as casas. Matei, matei o Iron Man. Tem mais, tem mais. Tem mais. Escada, escada. Tô indo lá. Boa, boa tem, boa tem. Matei, matei. Matei, matei. Matei os dois. Lá em bot a disparou. Obrigado. Entra na madeira, entra na madeira. Tô bem do lado. B caindo, B caindo, B caindo, B caindo. Volta B, volta B, velho. Vai, vai, vai. Vem embora, Fandaria. Vem embora, Fandaria. Vistão, não nasceu ninguém. Tá, tá. Alguém pega, o Tank pega. Isso, dá um miguel no A, dá um miguel no A. Não, já não deu mais. Já morri, já quase com o B. Tem cara aqui, tem cara aqui no B. Tem cara aqui no B. Tem cara aqui no B. Tanque indo pro B. Ó o Tank, ó o Tank lá. Volta. Tô dizendo. Reparei a B. Peguei um. Pc descerou, pc descerou. Pc descerou, pc descerou, pc descerou. Pc descerou, pc descerou. MET. Pc e o Tank no B. Entraram tudo no B, entraram tudo no B. Tem que abc. Tá caindo, tá caindo. Vai embora, Fandaria. Volta pra B agora. Ah, foi mal. Tem PIA, velho. Tem uma mina atrás do Tank, velho. Tá quase caindo. Cadizébil, Cadizébil. Ah, tem mais um disparo. Eles vão pegar B. Espadiness comigo, cara. Matei, matei a B. Tem que tá recuando. Tem que tá recuando. Porra, cara. Vamo ajudar o Thiago. Vamo ajudar o Thiago. Vamo ajudar o Thiago. Ficar aí embaixo aí, rap. Ó, tem. Ó, galera. O Tank tá ali, velho. Ó, pega esse Tank aí. Ó, passarela. Baixo da passarela, moçã. Virovo. Peguei. Me acertou. Virovo, gerador. Meu Deus, olha o meu bagulho. Tá caminhão. Ai. Tapete, tapete. Cê tem um no traque. Tá parindo. Dito que esse carrinho tem novo. Tem um que derou. Derou o gerador. Vai embora pro A hoje. A gente tem 17 Ticket. A gente tem 17 Ticket. Tem um cara aí. Tem um cara aí. Ticket pra caralho. Tem um cara aí. Tem um cara aí. Tem um cara aqui na minha frente. Caius, eu matei. Tem um cara na passarela. Tem um cara na passarela. Vai, vai. Atira na bunda desse Tank, velho. Tô tirando o Tank. Tô tirando o Tank. Ó, ele tá com dois Imperos. Eu tô vindo daqui. Boa, boa. Tá de Zimbo. 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 Tá caindo. Peguei. Caiu. Tem que dar. em cima de você, Hel. Em cima de você. Em cima de você. Em cima de você. Ó o PC, ó o PC. Ó o PC, ó o PC. Entra todo mundo no meio. Pera aí Hel. Pera aí. Atrás do gerador. Gerador tem um. Ó o PC. Correndo aqui Hel. Entra aí no Tank. Entra aí no Tank. Aqui gerador. Gerador e o PC na minha frente. Peguei um só. Peguei um só. Peguei. Boa porra. Estupro. Tem muito cara no gerador, galera. Virador muito. Não anda pra trás. Calma. Atrás do nosso Tank. Atrás do nosso Tank. Atrás do Thiago. Tem um cara. Nossa Hel. Tem muito cara à esquerda Hel. Nossa. Morri. Morri. Caralho. Ganhamos galera. Boa. Ah meu Deus do Céu. Nossa. Eles vão pegar a B. Porra. Cala a boca. Vou pegar a B. Fudeu. Cala a boca. Tenho chique que eu tinha. Vou ficar positivo. Meu Frank. Matar o último final. Cara eu ainda consegui filmar. Tô bem também. Nossa. Já deu rage quit galera. Já deu rage quit.